Eu fui embora pra não sofrer, pra não chorar Já não aguentava mais morrer de amor Me engana, olha pra ela e vê Ela não é nem a metade de mim Eu sempre fui fiel a você E nunca mereci Já não consigo acreditar E te dar o meu perdão Me entregar pra você De corpo, alma e coração Tudo porque, tudo porque Tudo porque você mentiu Tudo porque, tudo porque, tudo porque